Vamos plantar no bi, vamos plantar no bi A pumba foi desativada com sucesso O que é que eu vou fazer na próxima? Ruxa pro B, ruxa pro B Não, ruxa pro B geral, cara Por aqui, por aqui, ó Beleza, vamos lá E ela Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje um mapa aí Base polar, nunca joguei esse mapa Nunca gravei esse mapa Então resolvi trazer hoje, eu tô aí com o Shord E tô também com o Vini, cara Eles dois vão tá aí na descrição Espero que vocês gostem do vídeo Então vamos pra gameplay aí Dá muita bala com essa Tchensal, beleza? Confere aí, tamo junto Aí o cara vai defusar a bomba, mané 7 segundos pra plantar, mano Vai defusar, você não tá nem plantada A bomba foi plantada na área A Tá lá fundão, tá fundão Tá esquerda ou tá direita? Tá direita Tomou na perna Direito, direito Pra esquerda não, tá lá no fundão lá, ó Missão completa, Blacklist venceram Olha a bomba Eu tenho que matar, né? Vou de arma agora, agora eu vou entrar metralhando Beleza, vamos lá Metralhando a esmolcada Granada de fumaça Esmolca aí não, esmolca lá pro fundão lá, ó Granada de fumaça A bomba se encontra na área A Toma Tem outro lá, ó Toma Repair agora Tá fundo, tá fundo, tá fundo aqui Toma Caraca, tio Ah, 32, cara 32, tá lá no fundão lá, ó Cadê eu? Cadê eu é foda Cadê eu? Nossa Esse aí tá perdido, hein, Less Que é isso Ih, um piso Beleza, vamos lá É muito massa essa chençal, cara Quando eu roletei que eu ganhei a... Como é o nome daquela outra, hein, que vem com ela? Esqueci Machado Granada de fumaça Não, cara, machado A bomba se encontra na área A É, machado, vem com chençal aí também Não, é baixo É baixo, machado É baixo, machado M4XS M4XS É não, cara É aquela faquinha lá Granada de fumaça É... Dá o carambit É, dá o carambit Você não quer ambit o teammate? Eu sabia disso, não Cara, é de ideia Boa, é de ideia, maluco Essa arma aqui é a arma do HS Cara, eu vou pegar meu ace, hein Agora eu vou de AWP Beleza, vamos lá Se pegar meu ace é 9k de CP Short que vai dar Tem como pegar não, mano Granada de fumaça Você é louco, acho o Irai Ó, vai Vai, né, você não tem como A bomba foi plantada na área A Desgraça, desgraça Olha a bomba Arma, manda uma Arma do HS, filho Caramba, é Ah não, desisto, mano Base é? É, tá indo pro outro lado aí Missão completa Blacklist venceram Arma do HS É por causa que tu lagaram Sem queque Olha aí, falta um kill só aí Falta um kill aí Beleza, vamos lá Pois é, é doido Vai dar um salve aí pra galera da sala Nada de fumaça Olha a bomba Olha a bomba A bomba se encontra na área A Eita, tá tudo aqui Tá tudo aqui, tá tudo aqui, ó Caralho, deixa eu dar a cara Pô, o cara morreu no meu pé, mano O próprio time, acho que foi o seu leão aí Deixa eu dar a cara Vai morrer tudinho Tem outro Tem cara lá no fundão do Miradão Meu irmão, Miradão, meu irmão Caralho, ele não saiu Vai morrer Ah Lá no fundão também Tá lá no fundão Lá pediu salve, ele não Salve, KS, chatão Caraca, mané Salve aí pro Bolado Pro Sheldon Pro Siazuki Pro Fanny Pro Chatão Olha o nome do cara Pro LKGamer Pro Toshiro Pro Mizaki Pra tudinho aí Caralho, só tem Japonês nesse Plã aí A bomba foi desativada Com o sucesso O nome dos caras É louco Aí, meu primo japonês Morreu, mano Sabe o nome dele? Vai, vai, vai Vai, qual é o nome do cara? O que mataram? Ah O que mataram é meu Granada de fumaça Também não é morte morrida A bomba se encontra na área A É morte matada Granada de fumaça Ah, certo, o tempo É lá no fundão 70 e 24 Tem dois caras Um em cima do outro Lá no mirado Já fodiu, mano Ih, agora deu ruim Vou pra tela do Vini aqui Pra ver onde está Vai, Vini Tudo costa E o outro aí Pô, tá tudo lag, cara Caralho 35, sério É, irmão Que dá lag É, louco, hein Passei vergonha, mano Caralho É, patelar esse Sheldon Já vem nego relogando aqui A bomba foi desativada no sucesso Meu Deus Foi descer, foi descer Foi erro do jogo Beleza, vamo lá Aqui, ó Certo, agora Fica aqui Falta aqui Olha aqui Passa Granada de fumaça A bomba se encontra Na arirada Tá tudo ruxando aí, velho Uma bomba não vindo, mano Olha que eu vim Eita, o cara varou ali Antes do dar O cara tem 3 aí, ó Na direita 3, ruxou 4 O patela do Shord agora Prende com o time Prende a dar pré-fire com o Shord Ah, eu acho que tem 3, mano Direita, esquerda, esquerda Eita, deu ruim, Shord Deu ruim agora, Shord 3 na direita 3 na direita 3 na direita Que moleque tá... Vocês ficam me atazanando O cara ali, viado Ah, pra ser que o cara não tinha vi Eita Vou GG, só planta aí Eita, moleque É nóis O cara tá defusando, cara Meu Deus Tá não, cara De tudo leerdão, pô Isso mesmo Ô, louco, filho Highlight 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 Eu vou flashar aqueles caras da direita ali Embora pra cima deles Embora Passa pulando aí, ó Flashar o geral ali Vai, vai, vai Pra cima deles Eita Pode ir de alto, mãe É de ideia A bomba foi plantada na área A Nossa, cara Errou Boa, mulher Pra cima deles Tem mais, tem mais Tem não Tem tudo lá no fundo Vou recuar Vamos lá, vamos lá Vamos pegar lá no fundo Nada Pegar do fundo o quê? Até da volta G5 anos GG Eita 73 do louco Deu um pulo aqui Acertei só na lata Vai, vai, vai Vai de novo Lá na esquerda Lá tem 3 Pelo menos 3 kills já Olha a bomba 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 Vai lá Tô subindo aí Vai lá A bomba foi plantada na área A Olha lá Aqui tem meio Já tem uma galinha não Calma! Isso foi ruim Não, viado Foi não Foi Eita, penei agora. Olha o prefário, é entrar no prefário. Ah, 78, 52. Missão completa, Blacklist venceram. Agora vamos ruxar lá no fundo, vai. Eita, ahhh. Na hora que tava ficando legal, cara. Manda um salve aí, manda um salve. Isso aqui já tá garantido. É salve, rapido, é nóis. É salve, salve, salve. É salve, salve, salve.